Fala pra mim seu nome. Meu nome é Rodrigo. Rodrigo, o que você veio fazer aqui hoje? Então, eu vim recepcionar a delegação do River Plate. Em especial, isso era o treinador Galhardo, um grande treinador. Com esse desenho aqui que eu vou tentar entregar pra ele, né? Devido ao protocolo da Covid, eu não sei se vai ser possível ele receber, mas vim tentar. Mostra pra gente aí o desenho. Mostra. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode retirar uma foto? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.